E aí E aí E aí E aí E aí E aí é uma galera estilo aí ó ele é um pardinho filhotinho é um pardinho solteiro tirar para nos rodear né vamos ser malvado com a natureza não a gente já gosta de esporte uma soltura pardinho viu solteiro viu cuida galera vamos se recuperando da conjuntivita aí ó tá dando certo graças a deus tirando parte de um solteiro né primeira vez na minha mão não vou mentir tirar quando tava casado com azul e hoje é dia 17 de novembro de 2020 só dá uma volta aqui mais marrom né mas deu certo amigo é o estilo manda alô aí para bebelete para ciclei para a abinoã meu patrão vizinho topado mandar um alô aí para a galera da serra ueto vaval é fabrício michel geú lenilson é tem um lá que eu sempre esqueço o nome dele o nome do capa louca mas tá aí o dono do capa louca lá da serra também bora voígo bora marcão bora diguei bora luiz bora geovã bora geã meu amigo geã santiago meu seguidor aí do youtube bora jefin bora laís bora cachica e enfim galera não dá pra dizer todo mundo não que vai ficar longo mas um abraço esse é o estilo fêmeadinho mas deu certo viu cuida cuida 17 de novembro de 2020